Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Caterpillage, que é o joguinho que você é um verme gigantesco e sai devorando o mundo todo. Seguinte velho, não joguei ainda, quero jogar a primeira vez com vocês, mas eu vi que o joguinho é muito maneirão. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, me seguir no Instagram, arroba AbutGamer, me seguir no TikTok, arroba AbutGamer. Bora dar um play e bora jogar! Nossa, que fome! Mano, o verme gigantesco está muito faminto. Ô, comida! Mano, será que ele vai sair devorando tudo? Bora lá! Ele está vindo do espaço, caiu na terra e caraca, mano! Olha isso, eu estou devorando todo mundo, o verme chega até o meio do planeta, devora o meio do planeta, sai e vai devorando tudo. Vou devorar os humanos, daqui a pouco eu vou devorar os prédios e volto, dou uma andada no meio do planeta, vou crescendo, vou ficando gigantesco. Vamos crescer um pouquinho? Vamos aqui no meio do planeta, vamos crescendo. Volta e come os humanos, daqui a pouco eu já começo a comer os prédios. E acabou! Que rápido, velho! Nossa, passou muito rápido! Segunda fase, já? Ah, é super rápido, cara! Eu tenho que ser super rápido para conseguir as três estrelas. Foi lá! Mano, vamos tentar devorar o máximo possível. Come aqui o meio... Eu não sei se eu como o meio do planeta ou como em volta. Ah, eu acho que eu vou comer em volta mesmo. Eu acho que dá mais estrelinha comer tudo em volta. Só que eu preciso crescer rápido para comer os prédios. Caminhão, caminhão... Olha lá! Duas estrelas. Caraca, mas como que faz para conseguir comer... Tudo? Para conseguir três estrelas? Cair em outro planeta. Mano! Vamos lá, vamos pegando tudo. Vamos comendo tudo em volta. Ó, pelo que eu entendi, eu tenho que conseguir comer o mais rápido possível. Duas estrelas, cara! Mas como que eu consigo três? Já estou indo para a próxima fase. O joguinho é super rápido. Ó, e o verme gigantesco está ficando mais gigantesco ainda. Caramba, cara, que legal! Mas já! Três estrelas! Agora sim! Consegui três estrelas e estou com 98 moedas? Bora lá, bora lá! Eu preciso comer tudo o mais rápido possível. E está aumentando as coisas. Está aparecendo um monte de coisa no mapa. Olha, estou atirando em mim já! Sai fora, rapaz! Duas estrelas... Mas... Calma, mano! O que é essas coisas aqui? Como que eu uso? Usei alguma coisa! Eu usei alguma coisa! Vamos comer tudo! Vamos comer tudo! Vamos comer tudo! Vamos comer tudo! Vamos aumentar aqui! Nossa, eu precisei de 100! Aumenta aqui! Ah, agora ele joga uns foguinhos! Asas? Dá para voar? Escudo! E aqui aumenta o tamanho! Vou aumentar o tamanho! Aumentou o tamanho! Vamos colocar asas nele! Não, eu acho que ficou legal agora! Mano, foi lá! Olha isso, mano! O verme carnívoro tem asas e joga uns negocinhos, cara! Olha, ele... Ele gospe um foguinho! Três estrelas! Mano, eu melhorei muito o verme carnívoro, cara! E ele vai cair em outro planeta! E os planetas estão cada vez mais difíceis! Olha, agora tem um novo inimigo que é um porco que atira e voa! Vamos lá! Só que eu estou muito forte, cara! Eu fiz um mega de um upgrade! Eu vou, cara! Olha lá! Ih, mas estou devagar já! Três, três, três... Duas, cara! Caraca, mano! Vamos evoluindo! Olha esses porcos! Como que pega o porco? Eu quero lindar o porco! Porco, porco, porco é do porco! Ih, mas ele fica muito alto, cara! Caraca, é difícil conseguir três estrelas! Daqui a pouco eu volto e faço outro upgrade na minha mioca! Porta, vou... Pega o porco, cara! Pega o porco, pega o porco, pega o porco! Rapto, 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 rapto! Ô, louco! Eu tenho que fazer menos de dez segundos para conseguir três estrelas, hein? Vamos à última, depois a gente faz o upgrade! Vai, vai, vai! Elimina o porco, elimina o porco, cara! Elimina tudo, elimina tudo! Antes de dez segundos, antes de dez segundos! Não vou conseguir! Nossa, é muito difícil, velho! É muito difícil conseguir antes de dez segundos, cara! Muito difícil mesmo! Eu vou fazer um upgrade! E se eu colocar isso daqui e colocar esse daqui? E agora esse daqui, mano! Aumentei muito o dano do meu verme! Bora lá! Agora eu consigo! Fase doze, planeta doze! Meu dano aumentou um monte! Olha o... Não, vai pra cima, cara! O louco que tá caindo! Ô, louco! Cara, o país tá... O mundo tá muito... Ih, vou morrer! Nossa, eu tenho que destruir ali! Eu tenho que destruir aqui! Morri! Eu morri, cara! Caraca, eu preciso comprar um escudo! Vou tentar voltar nessa fase, mas eu preciso comprar um escudo! Vou até usar essa poção aqui! Deu pra usar? Usa a poção, usa a poção! Sei lá que poção é essa, cara! Vamos lá! Não, cara! Vai pra lá! Morri! Caraca, que difícil, mano! Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora! Vai morrer, cara! Consegui! Mano, não tem como destruir o satélite! É muito difícil! Mas passei de fase, fase 13! Mano, não dá! O satélite é muito forte! Eu tenho que fugir dele! Bora fazer upgrades! Mas antes disso... Galera, seguinte, ó... Se você assistiu o vídeo até aqui... Comente a nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários... Verme carnívoro! Verme carnívoro! Porque esse daqui é um super verme carnívoro! Aumentar o corpo... Aumenta a saúde máxima! Vou aumentar a nossa saúde máxima! Escudo! Bora lá! Vamos lá, vermezão! Vai, cara! Nossa, esse satélite é muito forte! Caramba, eu dei três estrelas! Tá praticamente impossível, cara! Vai, vai, vai! Mano, antes de dez segundos não dá! Antes de dez segundos é impossível, cara! Vamos colocar escudos e... Aqui não dá mais... Asas! Tá bom, foi lá! Fase 17, hein! Destrói, 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 destrói! Não consegui destruir! Destruiu o satélite, velho! Mas morri! De novo! Eu destruí o satélite, mas morri! Então não tô tão forte ainda! Não adianta! Não adianta ele tá destruindo o satélite! Ele é muito forte! Caraca, e três estrelas tá impossível, cara! Nossa, morri de novo! Ah, vou morrer! Tá cada vez mais difícil! E eu quero mostrar como... Eu fiquei forte! Calma aí! Eu vou voltar, mano! Bora voltar na fase... Dez! E mostrar como eu tô forte pra conseguir três estrelas na fase dez! Olha isso daqui, velho! Olha a velocidade que eu vou destruindo! Vamos, cara! Três estrelas! Três estrelas! Não consegui! Ah, não, cara! Galera, seguinte, velho! Cheguei até a fase dezoito! Mano, que difícil, cara! Muito difícil mesmo esse joguinho! Vamos atualizar aqui e bora jogar a última fase! Fase dezoito! Bora lá! Bora tentar! Pelo menos duas estrelas! Tira, 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 tira Uma palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Mano, mas bora lá. Vamos tentar uma meta de mil likes? Mil likes. Eu quero todo mundo deixando o like aqui embaixo. E comentando aqui embaixo. Deixei o like. Pra eu saber quem deixou o like. Muito obrigado por assistir. E aquele abraço. Valeu e tchau.